Oi, amor! Chegou o nosso dia, né? É o dia de comemorar os nossos 26 anos de namoro, de união, os nossos 23 de casado, né? Quem disser que não existe amor à primeira vista, tá enganado. Porque você sabe, a maioria das pessoas sabem que sou apaixonada por você desde pequenininha, desde quando a gente estava lá na rua Carlos de Campos e até hoje, tá? Até hoje essa paixão só foi evoluindo, se tornou um amor assim muito grande, não cabe dentro de mim. Eu só quero agradecer, agradecer a Deus por você ser esse homem honesto, bom, maravilhoso, íntegro, um ótimo pai, por você ser meu porto seguro. Obrigado pela filha abençoada que nós temos, a família linda, E agora é só curtir daqui pra frente, né? Nos próximos 26 anos agora, tá? Eu te amo, desde pequenininha e até ficar bem velhinha. Música Música Legenda Adriana Zanotto